Olá, bom dia Mauro, bom dia pra você que nos acompanha aqui no Giro do Boi. E antes de seguir com a previsão do tempo desta sexta-feira, vamos conferir a nossa interatividade de hoje, que é lá de Paranaíba, em Mato Grosso do Sul, quer saber como é que fica o tempo nas próximas semanas. Tendência de um tempo ainda bem quente, máximas aí ó, na virada da quinzena do mês, batendo na casa de 42 graus. E quando olhamos para a chuva nas próximas semanas, praticamente não chove no decorrer do mês. Tem alguma chuva aqui lá pro final, mas são chuvas aí que mal somam 5 milímetros, ou seja, chuva atrasando aí no estado sul-matogrossense. Quando olhamos pro tempo nessa sexta, frente fria vai avançando, já influenciando o tempo em áreas do sul de Mato Grosso do Sul e também na faixa leste do estado, ou melhor, na faixa leste da região sudeste. Tendência de tempo ensolarado em grande parte do país, com chuva somente na região norte. Quando olhamos para o estado do Paraná, em Toledo, uma quinta, sexta e sábado aí, com máximas aí na casa de 29, com um sábado, a temperatura já se elevando com a máxima de 35 graus. Mínimas no sul do Rio Grande do Sul podendo chegar a 4 graus, risco de geada somente em áreas de fronteira com o Uruguai, mínima caindo pra 13 no interior do Paraná, chegando a 15 em São Paulo. Máximas batendo na casa de 40 graus no Brasil central, com um acumulado de chuva mais persistente somente na faixa litorânea do nordeste e norte da região norte. Ou seja, até a virada da quinzena do mês, tempo quente e seco em boa parte do país.